E os números mostram que a pandemia continua se agravando em Mato Grosso. A contaminação cresce, o número de mortes aumenta e o Estado está novamente muito perto de um outro colapso na rede de saúde pública. Apesar disso, uma parte da população não observa as medidas de biossegurança, além do poder público que não faz a parte dele. E ainda tem denúncia para todo lado. De um lado, o governo estadual aponta o dedo para a Prefeitura de Cuiabá, acusando pelo fechamento de UTIs. De outro, o Ministério Público abriu inquérito para investigar irregularidades em UTIs da Santa Casa, administrada pelo Estado. Isso sem falar nas vacinas, que estão faltando aqui e no país inteiro. Na capital e em outras grandes cidades, a classificação do risco de contaminação é muito alta. E é por causa disso que já se defende novamente uma quarentena de pelo menos 14 dias em todo o Estado, pelo risco iminente desse colapso total no sistema de saúde. O alerta foi feito diretamente ao governador Mauro Mendes, nesta quinta-feira, pelo deputado estadual e médico-sanitarista Lúdio Cabral. Esta mesma recomendação já havia sido feita no final do mês de janeiro, mas nenhuma medida mais restritiva foi adotada pelas autoridades. A taxa de ocupação nas UTIs em Mato Grosso está próxima de 85%. Em Rondonópolis, não existem mais vagas nas unidades de terapia intensiva, tanto na rede pública como nos hospitais particulares. E já foi comprovado que novas variantes do coronavírus, ainda mais contagiosas, estão circulando em Mato Grosso. Para o deputado Lúdio Cabral, o governo estadual precisa mudar os cálculos da contaminação, utilizando, no dia da divulgação dos dados, a média móvel dos 14 dias anteriores, pois isso conseguiria retratar de forma mais correta a evolução da pandemia. A quarentena divide opiniões. É um tema bem polêmico, mas é preciso lembrar que nos últimos 30 dias, aqui no Estado, uma pessoa morreu vítima da Covid-19 a cada 60 minutos.